É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar pra eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos de nossos filhos. Pense bem. 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 Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia, que insiste em nos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Eu quero crer no amor, numa boa Que isso valha pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente firme, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais lido que não Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos